Voltamos e eu voltei aqui no meio desse monte de pães aqui que tá agostando a vontade da gente hoje, né chefe? Logo mais estaremos provando. É, a gente tem que provar. Eu tô aqui olhando no face, gente, eu peço desculpas porque não dá assim pra mandar beijo pra todo mundo. Mas eu vou mandar beijo pra Letícia e pra Ana Júlia, né, que é minha irmã e minha sobrinha que tão lá ligadinha toda semana assistindo. Beijo. Um beijo pra Rosane Ledur lá do Rio Grande do Sul, Eda, Bom Princípio. Legal, bacana. Tá assistindo a gente de lá e quando a minha internet funcionar melhor eu mando mais. A Ivone Cadim que tá sempre toda semana com a gente, a Juliana, a Patrícia, beijo a todas. Quero lembrar o seguinte, sabe a Ruth Chiquérrimo, a nossa fotógrafa? Então, ela tá fazendo... Ai meu Deus, quase que eu derrubo. Ela tá fazendo uma promoção no Facebook, né Ruth? No Instagram? Como que é a promoção, Ruth? Ah, vou lá na Ruth, peraí. Vem, Magrão, me acompanha. Oi. É no Instagram, tem uma foto. E aí, concorre a 10 fotos em formato digital e uma impressa. Tem que confirmar lá, mas a princípio é isso. Aí, curte a foto, comenta lá com o nome de três amigos e segue o perfil no Instagram. Dia 7 do 11 vai ser resultado. Viu, gente, como é fácil? Então, entra lá no Instagram da Ruth. Qual que é o Instagram? R2G Fotografias. Viram? E curte lá, faz lá o que a Ruth tá mandando que vocês vão participar, né? Isso aí. Beijo. E aí, chefe, voltamos? Sim, voltamos aqui pra terceira parte, né? Que nem eu havia dito antes do intervalo. Confeitaria são montadas em três partes. Agora eu vou tá fazendo aqui, dando uma opção aqui de decoração. Deixa eu ir pro meu lugar. Sim. Aqui eu vou tá utilizando, tá ali, então, um transfer, tá? Sim. Que nada mais é de manteiga de cacau colorido. Só tirar esse... Peraí, quer que eu diminuo? Por favor, só pra desligar. Pode desligar? Pode. Desliguei. Então, nada mais é do que manteiga de cacau colorida. Eu vou tá dispondo o chocolate branco sobre ela. Eu já tenho aqui o nosso chocolate meio amargo, que é o chocolate fracionado. Sim. Do nosso... Do teu patrocinador, que é o Abel, né? Isso. Então, ele é um produto que não precisa tá dando choque térmico. Eu já vou tá fazendo o derretimento dele e tá fazendo a aplicação prática e rápido, tá? Isso aqui, Thalita, vai ser pra ser aqueles famosos arabescos, aquelas decoraçõesinhas, pedaços de chocolate sobre as nossas preparações. Um acabamento lindo, né, chefe? Bacana, bem interessante. Aqui, com uma espátula curvada, venho, faço a distribuição sobre o... Aqui eu tô utilizando uma textura, tá? Que é também uma forma... E é super baratinho essas texturas, né, chefe? Sim, bem interessante. Vale muito a pena, porque é... Dá um acabamento bem interessante e valoriza muito a tua sobremesa. E depois reutiliza, né? Sim, com certeza. Isso aqui a gente pode tá depois colocando água aquecida, né, água morna e fazendo a higienização delas e utilizar por várias vezes. Então, feito isso, Thalita, eu vou deixar ela esfriar naturalmente, tá? Sim. Eu vou pegar o nosso chocolate branco. Será que dá pra pegar? Dá. Tá. Vou trazer ele aqui, só dá uma leve misturada. Põe ele aí que já põe. Dá uma leve misturada nele aqui. Uma dica, pessoal, chocolate branco é a base de manteiga de cacau. Nunca aquecer demais. Os fabricantes recomendam sempre 45 graus. Então, trabalhar no máximo a 45 graus. Aqui, ó, apenas com o calor da panela, ele já tá derretendo. Ele já tá aquecendo. Tá vendo, meninas, o que eu falo em toda aula? Viu? Agora tem a voz do chefe falando. Ó, vou fazer a aplicação também. Bem simples, né, chefe? Simples. Fácil fazer. Ô! A nossa espátula tá manchada com chocolate escuro. Eu vou fazer aqui, vou disparar com essa aqui mesmo. Aqui, ó, pra cortar o segredo, Thalita, pra dar um belo acabamento, é não deixar o chocolate secar totalmente. Então, eu vou deixar ele aqui naturalmente, antes dele secar por total. Você modela ele da forma que você quer. Vendo o formato e o modelo que eu quero nele, tá certo? Legal. Vamos tirar isso daqui. Vamos tirar essa bagunça daqui. Nossa, a gente tá bagunceiro hoje, hein, chefe? Bastante, hein? Deixa eu dar uma pequena higienizada. Uma organizada aqui. Vou transferir ele aqui pra nossa mesa ao lado. Ó, não tá totalmente seco, tá? Vai melar tudo. Tem problema. Eu vou deixar aqui, Thalita, mesmo. Peraí eu deixar ele no cantinho mesmo. Deixar ele aqui. Aí. Pra gente montar, que a gente tá doido pra ver. Então, vamos fazer de conta que esse nosso chocolate e as nossas placas já gelaram. Já estão prontinhas. Aí eu vou pegar. Peraí, deixa eu passar mais paninho aqui, peraí. Aqui ficou molhado. Aí a pessoa não acha o pano. Aqui, ó. Dá uma leve secada aqui, já deixa organizado. Fazemos de conta que secou. Eu vou vir aqui com a régua, ou até mesmo com cortadores, no formato que eu quero, e dá o formato que eu quero. Você quer e dá o acabamento. Vem cortando antes dele secar totalmente, tá? A gente já se antecipou. Já temos eles prontos aqui. Já temos eles prontinhos pra todo mundo ver. E aqui, Lunechef, é um detalhe que coloca no... O doce que valoriza, no doce, e valoriza, né? Sim, ó. Aqui eu fiz as plaquinhas. Então, aqui eu usei um acetato, Thalita. Só pra dar o contraste de cores. O branco, o escuro. Ficou lindo. Quem não tem a opção do transfer... Não tem o transfer, é só uma folhinha de acetato e já dá pra fazer. Já faz uma decoração bacana. Tá ok? E olha que legal, gente. Ele fez também, ó, uns palitinhos, tá vendo? Ó, que também é pra decorar. Tem mais ainda? Tenho. Lembrando que a gente fizemos duas placas, né? Eu tenho uma a mais. Aqui é a nossa colorida. Que eu transferi a manteiga de cacau pro chocolate. Abaixa aqui um pouquinho pro Magrão pegar. Ele esquece que ele é alto. Eu tenho aqui a colorida, que foi feita a transferência do transfer pro chocolate branco. Sim. Aí eu tenho aqui a textura, que vai dar esse formato aqui nele. Que o legal é ele quebradinho, assim, né? É do jeito que ele ficar, sem ter aquela coisa de ter um padrão. A decoração, ó. Sim. Tá? Bacana. A questão da decoração, do detalhe aqui do transfer, ó. Muito legal. Bacana. Então vamos pegar os nossos doces. Deixa eu pegar o... O recipiente pra pôr. É, eu vou colocar aqui, ó. Que assim dá pra vocês... Tá, né? Tô tentando arrumar bagunça. Aqui já dá pra eu trabalhar, Thalita. Se o Antônio está assistindo, o senhor não vai ganhar pão, viu? Vou fechar a nossa geladeira. Vou pegar um pratinho pra... Aqui, Thalita, ele ficou 12 horas na refrigeração. Ele tem que ficar 12 horas, né? Isso, pra poder desenformar ele. Não vai acontecer isso que tá acontecendo. Isso aqui que ficou fora. Foi, Thalita. Isso aqui não vai rolar. Isso aqui vai rolar. Ó. A questão de tirar da geladeira e ficar um tempo fora da geladeira... Já dá diferença, né? Já dá diferença. Ó, tá aqui. Acontece, que nem a Thalita falou, estamos ao vivo. Acontece, gente. É programa ao vivo, não tem jeito. Chefe, enquanto você vai mexendo aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pão. Beleza. Ah, eu tô doida pra cortar esse pão aqui que eu quero experimentar. Dá pra vir pro lado de cá, Magrão? Vou te atrapalhar? Você vai brigar comigo? Ah, o senhor apareceu, né? Deixa você. Deixa você. Eu quero pegar esse aqui que é o que tá mais bonito, ó. E eu vou cortar. O que foi, gente? O senhor quer me dar uma urna, né? Deixa a urna aqui na esquininha aqui, ó. Que eu já já vou sortear. Magrão, dá pra focalizar o pão? Gente, dá uma olhada nesse pão. Que maravilhoso. Muito lindo, né? Quem acha que eu vou experimentar com a geleia? Eu. A Ruth danada tá aqui do lado já, né, dona Ruth? Gente, pra ter uma textura dessa, tem que ser a farinha Mirela, hein? Senão não rola. Vamos experimentar com a geleia de pimenta da Bom Princípio, de maracujá. Olha só que delícia. Gente, eu tô toda orgulhosa com esses pães hoje, porque eu tive a honra de fazer junto com o chefe. Hoje eu tive um curso intensivo com ele de panificação. A gente fez junto esses pães. Quero agradecer o pessoal lá. Como é o nome, Leide? De onde a gente tava? Master Pães. Eles foram muito queridos, muito simpáticos. Até convidei pra vir aqui, mas eles tinham compromisso. Quero agradecer muito a atenção e o carinho que vocês deram lá pra gente. Eu vou comer. Isso, Breno e Eliseu. Muito obrigada pelo carinho, viu? Vocês foram muito queridos, muito pacientes, né, e cederam o espaço lá pra gente. Vamos experimentar esse pão? Eu que fiz, tá ótimo. Minhas alunas que sabem, quando eu falo eu que fiz, é porque tá ótimo, né? Gente, muito bom. Chefe, essa farinha... Muito boa, né? Muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Amei. Bacana, que bom que gostou. Gente, os pães ficaram excelentes. Eles são aquele pão italiano, né, chefe? Isso, pães com a fermentação natural, tá ali, tá? Nossa, ficou muito gostoso. Você quer comer também? Eu aceito, daqui a pouco eu assisto na fina. Se eu terminar aqui... Será que o pessoal que tá assistindo ali também quer? Com certeza, né? Vamos fazer o sorteio? Acho que eu já vou sortear, porque assim a gente já adianta, que aí a gente só fica pra finalizar e comer essa delícia que ele tá fazendo, né? Vamos lá? O que a gente vai sortear primeiro? Vamos sortear um kit da Cacau Foods. Quem ganhou foi Noé Delmiro, do Palmital. Vai retirar aqui na TV Marília, viu? Tem uma semana pra retirar. Não retirou, perdeu. O outro que ganhou foi Aparecida Martins da Silva, da Vista Alegre. Outro kit da Cacau Foods. Mais um kit da Cacau Foods. Quem que ganhou? O Jefferson Henrique Gonçalves, do Palmital também. Vamos sortear a unha da Fabiola? Quem ganhou a unha da Fabiola foi a Shirley, do aeroporto. Shirley, você ganhou a unha da Fabiola. Vai ficar linda, gatérrima. É só ligar lá pra Fabiola, o telefone tá aqui embaixo, pra ela ir lá fazer sua unha pra você ficar toda diva. E a farinha? Quem será que vai ganhar, hein, chefe? Vamos ver quem irá ganhar a farinha. Assim como os kits da Cacau Foods, as farinhas também vão ficar aqui na TV e vocês vêm retirar aqui com o seu Antônio. A farinha orgânica de 1kg, quem ganhou foi a Denise Gonçalves, do Jardim Aquário. Vou até pôr o papelzinho aqui, ó, porque eu tenho mania de fazer bagunça. A farinha de 1kg da Mirella, quem que ganhou? Vamos ver. A Laide Cardoso, do Alto Cafézal. Também vou pôr aqui, pertinho. Cardoso? Vamos ver quem mais? Ah, e agora vamos sortear essa aqui de 5kg, chefe? Sim, com certeza. Pode sortear? A específica de pizza. Quem vai ganhar essa específica de pizza? Vamos ver. Foi a Cristiane Rodrigues, lá do centro. Cristiane, pode vir aqui retirar. Todo mundo retirando aqui na TV Marília, que fica dentro da Unimar, no bloco 11, tá? Vocês têm uma semana pra retirar. Não retirou? No próximo programa eu sorteio de novo, tá bom? E aí, chefe? Finalizando aqui, Thalita. A gente teve um contratempo, mas dá aí pra ter ainda um... Ah, mas ficou lindo! Bacana, não ficou o que a gente tava esperando. Teve um pequeno acidente na questão de... De refrigeração, né, chefe? No transporte que fizemos de... De onde estava pra cá, tá? E aquilo, tem que refrigerar às 12 horas, né, chefe? Sim, pra poder desinformar sem ter o... Sem ter nenhum problema. Sem ter nenhum acidente dentro do percurso. Entendi. Ô, Leide, vem aqui pra comer com a gente, vem. Vem. A Leide, que é lá da Mirela, né? Sim. Vem, vem... Ah, você não quer vir comer? Então não vem, não é? Não quer vir comer, não vem. O Cardoso, eu sei que nem se eu arrastar ele, ele vem. Boa noite, Leide. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É verdade que semana que vem você tá de volta? Com certeza, vou trazer meu filhote. Isso aí, ela é a mãe do nosso querido Mortadelinha, né? Que semana que vem era pra ter vindo essa semana, mas aí o chefe veio especialmente pro programa, então ficou pra semana que vem, né, Leide? Isso, exatamente. Vamos comer? Por favor, Leide. Experimenta. Eu recomendo aí o chocolate, se começar já comendo ele, pra dar aquele compássico legal, bacana também, entendeu? Ah, eu quero também, me dá. Põe um pra mim, Xero. Sim, com certeza. Ai, o programa tá acabando, que dó. Bom, Thalita, queria mais uma vez agradecer, depois que você provar e ver se tá bom, tá? Pelo convite, pela participação, tá? Foi uma honra pra mim receber você, a sua empresa, receber todos vocês aqui. E volte sempre, meu espaço tá sempre aberto pra você. Com certeza, dentro das possibilidades estaremos aí em si. Obrigada, gente. Beijo, até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.